Olha, vou segurar, hein? Eu confio mais nisso aqui do que nisso aqui, velho. Oi, guys. Head back. Head back. Head back. Cabeça pra trás aí, ó. Cabeça pra trás. Bora! Tá preparado, Fabio? Fabio, você tem muito louco, Fabio. Fala comigo, Fabio. Pode gritar. Acabou certo, Fabio. Respira. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, libera aí, vai, libera aí, vai, libera aí, vai, libera aí, vai, libera aí. Fala alguma coisa, Fabio. Fabio, fala. Oh, meu Deus, me protege. Ai, meu pai! Ai, meu pai! Júlio! 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 Isso aqui é bom demais, velho. Olha isso aqui, cara. Júlio! Júlio, o que é isso aqui? Júlio, não me pega nunca mais. Júlio! Fala pro Benjamin, ó. Fala pro Benjamin, ó. Fala pro Benjamin, que foi um vídeo. Benjamin, eu te amo, meu filho. Você vai trazer ele aqui? Pô, não tem que trazer o Davi aqui, Marcelo, vai deixar, será? Nossa, cara! Nossa, cara, o que é isso? Nunca mais, Júlio. Não vou nisso mais, não. Fica meu pé tão filmigando. Júlio! Júlio! Júlio, eu tô passando, Nossa Senhora, hein? Ó, você tá doido? Não tô querendo nem olhar pra baixo. Júlio, minha mão tá molhada, mano. Vem aqui, minha mão. Nossa, o que é isso? Nunca mais. Nunca mais. Júlio, esse me pega mais, ó. Pera esticada aí, ó. Cara do céu. Tu louco isso, velho. Tá, cara, tá bom. Tá, cara, tá bom. Ok. Fica, tá, 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 tá. Ai, cara. Muito bom, cara.